... ... ... ... ... ... Aí você me fala, pra que eu vou fazer vídeo no canal do Cortina se aqui é só isso. O Corinthians É só isso O Corinthians A Baderna Não devia passar nem mais no Globo Esporte O assunto cor Você devia passar no assunto Corinthians Sabia que a Sônia Abrão é Prima do Chorão Skater Sim E torce pro Corinthians A Nanny People também torce pro Corinthians O Jornal da Sônia Sabe quem torce pro Corinthians? Quem? Que fase Que fase vive o Rafael Futilinhas Que fase vive o Corinthians Eu falei pro CC Peixão E o Gil? Você tá gostando do Gil? Tá bem no Santos Segura, jogador seguro Vai dar umas cagadas Porque é velho 36 anos, mas tá bem Mercadinho da bola, tá certo? Vamos falar de Corinthians Mas vamos falar de outras coisas também Vamos lá Principalmente O presidente do Corinthians A gente vai falar Mas eu quero convidar Convidar você a participar da nossa rifa No final desse vídeo Vão aparecer os nomes das pessoas Que compraram 50 reais ou mais em números Desde o vídeo de anteontem Tá certo? Então vai aparecer aqui no final do vídeo Seu nome Muito obrigado a todo mundo Que colaborou Que participou Que está adquirindo seus números Tá certo? São dois PICs de 25 mil reais E o valor pra adquirir por número É 49 centavos cada número Tá bom? Além disso Para as pessoas que adquirirem mais números O primeiro colocado Leva um prêmio de 20 mil O segundo leva um prêmio de 18 mil E o terceiro um prêmio de 12 mil reais Tá certo? O link tá na descrição Tá no card Tá no QR Code Tá em futilinhas.net Qualquer destino aí Vai pro mesmo lugar Fique à vontade E participe Tá certo? Quer ganhar o seu salve Aqui no fim do vídeo Ou se tá no seu nome É Ou aparecer seu nome aqui nos créditos Como se fosse um clube de membros Aqui no canal Se você já gastou 50 Lá nessa rifa Já manda lá pra gente Manda no Instagram Edu Futilinhas Ou Rafael Futilinhas Pra gente anotar seu nome E botar aqui Mas caso você queira Botar o seu nome aqui também E contribuir com o canal Muito obrigado E adquira 50 reais Mais em números Que eu tô acompanhando agora Estou anotando tudo Então eu fico despreocupado Eu falo isso Pra quem não participou Se fosse desde o começo A gente ia conseguir Monitorar fácil É, exato Então na próxima Vai estar mais tranquilo Na próxima É desde o início Exato Bora lá Mercadórias Vamos começar Eu vou deixar o Corinthians Mais pro meio Quem? O Corinthians Ai meu Deus do céu O povo mandando A filhinha fazendo Curitia, mano Nossa, eu ri demais Gostei demais Aí ela faz assim Olha lá o Curitia Uma menininha De uns 4 aninhos Não, ela Chorando Me atorando De tristeza Muito obrigado Muito obrigado Curitia A gente inspirando As crianças Nesse país É uma delícia Vamos lá Começar aqui Começar com Que eu chamo de consistência De Andres Rueda Assumir o clube Com o Transferban 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 Então Começou de um jeito E entregou daquele jeitinho É Tudo bem Quando você alugua o apartamento Você fala Peguei de um jeito Vou entregar igualzinho Foi o que ele fez Tudo bem Que ele assumiu O time na final da Libertadores Devolveu na Série B Mas Aí é um pequeno detalhe É Só um detalhe Mas por que Que veio esse Transferban Para o Santos O Santos Andres Rueda Ficou devendo 6 milhões de reais Para Fabian Bustos E cara Estou com um feeling Estou com um feeling Vem mais por aí Tá Vem mais por aí É um feeling Eu não estou cravando nada Eu acho Os alvos negros paulistas Tá Tá como Cada gaveta Que o novo presidente Abre lá Sai um fantasma Quando eu olhei de perto Achei que era o Santos Quando eu olhei de longe Era o Curit E quando eu olhei o Contal Era o outro também Nossa senhora Que tristeza Jesus Cristo Que loucura Aí o cara fala Que a gente é clubista Que ele não usou O nosso time Tá aí Não precisa usar o nosso time É só você Abrir o Globo Esporte Lá Cada notícia É uma bomba Mas Os caras estavam assim Bom deixa Agora graças a Deus Não é mais o Reda O Marcelo Teixeira Capaz do Marcelo Teixeira Resolver isso aí Com o Bus Ainda trazer Quem vai pagar a multa É o Rohan Julio Que jogava no Santos E ainda contratar Um ponto esquerda Do futebol do Equador Pra jogar Ainda mais agora Que o Santos Estava lá Pra escrever o Brasão É Eu acho que Estava fazendo a confusão Lá Falar do Morelos Do novo contrato Não tem nada a ver Ele já está ali Você só vai fazer O novo contrato Você pode É o Morelos Pode ser inscrito O Brasão não pode Mas eu acho que Vai resolver Eu acho que o Santos Vai resolver Resolve Uma hora ou outra Resolve Agora vamos ver Agilidade Se vai demorar O Marcelo Pelo menos Nesse começo de trabalho Ele está muito bem Tinha algumas cagadas Mas está bem Meu amigo Mamar Você foi lá tomar café Meu camarada Está vendo Conversei com ele Olha o que aconteceu Você viu a boca dele Aquela foto Que você me mostrou Bonita É Ninguém veio agradecer Todo mundo atacou pedras Atacaram pedras Mas ninguém veio agradecer Se eu fosse lá Eu ia aceitar no polo dele Claro Com certeza É um baita cara Mas vamos lá Continuando aqui O Igor Coronado Ele foi oferecido Ao Flamengo Só que o Flamengo Alegou ter Outras prioridades De não querer O Igor Coronado Já tem Já bem servido Servido na posição Porém Torcedores do Flamengo É engraçado Engraçado O Igor Coronado O Flamengo Tem outras prioridades Mas para pagar 10 milhões de euros No Evander O Flamengo Queria pagar E realmente É o jogador Da mesma posição Por que o Evander Valeria um investimento Mas está mais de verdade Mas mesmo assim O Evander tem 24 anos Tudo bem Mas pô mano O Coronado é bom É o cara Que seria Um retorno técnico Mas a torcida A careca É impressionante Como a torcida Do Flamengo Não gosta do presidente Do Landim Tem muitas críticas É a mesma coisa Com o palmeirense Com a Leila Pereira Apesar dos resultados Os caras não conseguem Fazer a torcida Gostar deles É impressionante Daí a gente olha Para os nossos E eu falo Esses caras São os bestas Por exemplo O Flamengo Quando o Fabinho Saiu agora Que foi trabalhar No Corinthians O Landim Fez um vídeo Agradecendo Não sei o que E tal Os caras falam O Fabinho Trabalhando nos bastidores Recebeu o vídeo O Everton Ribeiro Ganhou tudo Não recebeu nada Os caras sempre Nem tchau Pô mano E realmente Faz sentido Aí você tem raiva mesmo Eu entendo Se fosse o Flamengo Se fosse o Flamengo Contratar Gerd Wenzel Para dar um tchau Para o Everton Ribeiro Ah sim Mas Botafogo 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 O Botafogo Aparece como um possível Interessado no Igor Coronado Aí eu digo Mano imagina Era uma peça Que caberia muito bem Igor Coronado Luiz Henrique Numa ponta Jefinho E Tiquinho Soares Meu irmão Aí é só arrumar lá atrás Minimamente bem Que ficaria Bacana Meu irmão Seria um baita Reforço Cara Olha Aí o Botafogo Eu falo Botafogo é passo cabeça Porque Ah é um jogador É mas é uma peça Que cara Ela muda o esquema Do time jogar Impressionante Hoje no Brasil Exato Não Vem muita gente falar Ai Aparentemente estão falando Do Bernardo Silva Não cara Não é questão disso É questão É bom mano Olha o Brasil Que mês que a gente tem aqui Vai o Ganso Everton Ribeiro O Veiga Arrascaeta Alô Patrick Delacruz agora Alô Patrick Quem mais? Sim Você vai pegar de muito destaque O Delacruz É todo o time Que tem um cara ali Dessa qualidade O Cauli agora no Bahia Que é um baita meia Mas assim Não é todo mundo que tem não Então é um cara Que faria muita diferença Enfim Tem o Elton Rato O Elton Rato A gente fala zoando Mas ele está bem pra caramba No São Paulo Está bem pra caramba No São Paulo O Rato está jogando bem Tava jogando bola mesmo Tem nome Mas a bola está demonstrando Que ele tem E vou falar E o Elton Rato O Rami Rodrigues Pois é Jogou bem na tarde Goianiense O Elton Rato também Continuando Nosso mercadinho da bola O Luiz Henrique Foi contratado Pelo Botafogo mesmo 16 milhões de euros Mais 4 milhões de euros Em variáveis 107 milhões de reais É a maior contratação Da história do futebol brasileiro Por 16 Esses variáveis Conta Nesses tópicos aí Ah cara Geralmente Essas variáveis Não é pra ele ser Bola de ouro A tira do brasileirão Não tá Não É tipo Jogar alguns jogos 25 jogos na temporada Você vai botando gatilhos No contrato ali Pra aumentar a bonificação Então assim Ah Foi convocado Pra seleção brasileira Ou foi convocado Pra seleção olímpica Tudo isso vai O Luiz Henrique tem idade olímpica Tudo isso vai contando Pra que as bonificações Aconteçam e aumente O valor da transferência Mas pelo que eu vi É acordado Que lá no futuro O Luiz Henrique Pode ir sim Pro Lyon Mas não agora Ele não veio aqui Pra ficar 6 meses embora Eu acho que é Meio do ano que vem Eu acho que é Meio do ano que vem também Próxima temporada Não essa próxima temporada europeia Meio de 25 A outra Mas cara Eu acho que o cara Vem aqui ficar um ano e meio Eu acho razoável Até pro Botafogo Conseguir se esperar E tal E mandar Mais um Botafogo O Botafogo Mandou o Segovinha Segovinha joga bola Mandou lá pra casa do Chapéu Mandou pro Molenbeek Da Bélgica Que é outro clube Do John Textor Emprestado E o Botafogo Já vem O Textor já vem fazendo isso O Segovinha também Meteram uma pilha No moleque Que era desnecessário Também Ah mas é que tava tudo certo O time tava bem É que ele entrava Fazer uma fumaceira No jogo Aí pronto Aí o cara é fera Mas é normal Torcedor tá aí Pra falar Torcedor é isso Deu uma baita música É verdade Bom Outra informação Da Laura Rezende Lá no Globo Esporte De que o Bernard Vai realmente Reforçar o Atlético Mineiro Só que só a partir De julho Por quê? Porque ele está disputando O final da temporada Pelo Panathinaikos Então ele vai ficar Até o final da temporada No clube grego E depois em julho Ele vem de vez Para o Galo Mas o Bernard Tem 31 anos de idade ainda E aí vem jogar O que importa também Porque a primeira metade Do ano aí O que importa Não acontece Só depois Brasileirão Final Copa do Brasil Essas coisas É tudo segundo semestre O Brasileirão O Brasileirão mesmo Ele começa em abril Então assim Chega depois de dois meses Aí ele já chega Para o Atlético Mineiro A única coisa que Me preocupa Entre aspas É tipo Ele vai estar Em fim de temporada Como é que ele vai estar Fisicamente Para o cara voltar ali Que ele precisa ter Uma parada Precisa ter umas férias Porque Então assim Ah ele vai jogar Mesmo em agosto Entendeu? Mas enfim Vai para o Galo E acho que foi Excelente cara Excelente contratação De verdade A gente usou o Bernard Pelo que ele não foi Na carreira Mas para jogar no Brasil Eu acho que é um cara Que vem para somar muito Ele é talentoso É pão de bola Pode falar o que for Mas é bom jogador Ele joga mais centralizado Do que ele jogava anteriormente Eu terminei de jogar Do lado esquerdo Como ponta Agora ele é meio ofensivo Então é um cara Que joga mais Ali no círculo central Então jogarei ele O Scarpa Por exemplo Com o Paulinho e o Hulk Na frente Cara É um bom time também O Bernard Scarpa Paulinho e o Hulk Com o Pabon Na reserva Savarino É um time Maço Excelente contratação Nem precisava Do Bernard Para ser bom Mas com o Bernard É melhor ainda Dá uma potencializada Tem muito jogo Para ser feito Agora a gente Precisa falar De um time Ah meu Eu estava tão bom Eu não estava nem Lembrando Essa Primeiro Informação Mateuzinho Vamos lá Isso aqui é fonte É fonte De Edu Não posso revelar A fonte Não é mais Não é mais Me reserva Esse direito De não revelar A fonte Mas é fonte Ponte próxima De que Vamos lá O Mateuzinho A vontade Pessoal mesmo Dele é ir Para o Corinthians Ele quer ir Para o Corinthians Por quê? Porque o Mateuzinho Ele é formado Na base do Flamengo Foi capitão Da base do Flamengo Identificação muito forte Torcedor do clube Normal E por isso Por isso O Mateuzinho Não gostaria De ir para o rival Que é o Botafogo Porque tem gente Que não entende O rival do Flamengo É o Botafogo Não é o Corinthians O Corinthians É um rival Nacional O Botafogo É um rival Direto Regional Botafogo Vasco É Estado É Exato E o Mateuzinho Não gostaria De ir para o Botafogo Por esse motivo Porém E nem para o Bragantino Por quê? Porque o Bragantino Apesar de estar tudo certinho Pagar em dia Etc Não é um clube De proporção Como o Corinthians é E querendo ou não Por mais Por mais que a gente entenda Que nesse momento Financeiramente Você ir para o Bragantino Hoje É muito mais garantia Do que você ir para o Corinthians Com todo respeito ao Corinthians Não estou desdenhando aqui Não é zoar o clube não Mas é financeiro É a mesma coisa para o Santos Tá gente Então assim Meu time É melhor ir para o Bragantino Do que ir para o Santos É para dizer aqui Ah está falando que é Corinthians Não É melhor ir para o Bragantino Porque está estruturado A primeira divisão Está jogando campeonatos Continentais Paga Paga em dia Não tem problema financeiro A pressão é menor Querendo ou não A pressão é menor O clube vem se estruturando Ficando cada vez mais potente Desde a parte De base De estrutura Estrutura Não é só no campo Mas Então fala do Santos Caindo Está falando do Bragantino Disputar o título Ano passado Por exemplo Tudo bem Mas é isso que eu estou falando É isso que eu estou falando A vitrine é melhor Proporção A vitrine é outra É esse tipo de coisa A história A história você não compra A história você não consegue Isso você precisa galgar Com o tempo É a mesma coisa Do Atlético Paranaense O Atlético Paranaense É um clube antigo Vai fazer 100 anos Nessa temporada Porém De canhão nacional É nesse século É de 2001 para cá 2001 que ele foi Campo Brasileiro Já tinha chegado antes Em outros momentos Fazendo boas campanhas Mas Canhão nacional É nesse século Então Não tem como ele se equiparar Em grandeza aos outros Porque os outros Já são canhões De mídia há muito tempo É esse o motivo Porém O Flamengo Não quer negociar Mais com o Corinthians O Corinthians melhorou A oferta pelo Mateuzinho Mas o Landim E aí é a pessoa O Landim Não gostou da postura Do Augusto Mello Presidente do Corinthians Porque o Augusto Mello Fala demais Abre a boca demais Falou um monte O Landim não gostou Da postura Não gostou da postura O Rubão Que é o gerente Do Corinthians Fez cagada Esse é o fato Fez cagada Nessa situação do Mateuzinho Embora O Corinthians Estava no seu direito De entender Que o contrato Era Lesava o Corinthians De alguma maneira Porque ele tinha Muitas regalias Exato Ele tinha muitas regalias Para o Flamengo E nenhum Para o Corinthians Porém O Rubão Depois de ter acertado tudo Ele quis mudar as coisas E aí o Flamengo Sentiu Ofendido Porque querendo ou não Quem tem o jogador É o Flamengo Então Você para ali Com o clube De contrato Antes de mandar ele Treinar no seu time Você não manda Ele começar a treinar Para depois falar Olha isso aqui do contrato Estava bom Então brother O Mateuzinho Ele tem duas possibilidades Ou ele aceita ir Para o Botafogo Ou ele vai ser O terceiro reserva Do Flamengo Nesse momento aqui Eu acho que ele vai Sentar o rabo lá E vai ficar no Flamengo Eu também estou achando Que ele vai ficar no Flamengo Mas é isso E o Flamengo Vai pagar um pedaço Do salado do Pablo Agora É o irmão Agora É brother O Flamengo O Flamengo Está foco lá Então O Landim E o John Textor Se dão muito bem Os caras falam Os Flamenguistas Pensam Certo O Landim O Textor tem dinheiro O Botafogo Mas sapo Você vai pagar Uma parte de salário Para o cara E jogar lá É E o que você vai ganhar Em troca Você só está deixando De pagar um pedacinho Do salário Mas para o Flamengo Sim Para o Flamengo Não é nada Eu entendo Porém O Santos está quebrado Agora para o Flamengo Ainda emprestar para um time Que tem dinheiro Oxo E não é pouco O Flamengo Acabou de pagar 100 milhões de reais Para o outro jogador E você está reforçando O concorrente Exato Continuando no Corinthians Eita Vamos lá O Corinthians Tem uma dívida Com vários empresários Do futebol Acumulada No valor de 217 milhões de reais E aí Viralizou Um trecho da entrevista Dada no final do ano passado Numa cúpula ali Com vários jornalistas Que cobrem o Corinthians Entre eles O Vessone Que é nosso parceiro de Gold Dos escolhidos Exato Do Duílio Que é ex-presidente Do Corinthians E eu não lembro Quem faz É o Pedro Que faz a pergunta Para o Pedro Ramiro É Acho que é o Pedro Ramiro Que faz a pergunta Para o Duílio O Duílio Fica muito incomodado Com a pergunta do Pedro A única pedrada Quem deu lá Acho que foi o Pedro Ramiro É Ele fica muito incomodado Com a pergunta Ele fala assim Qual time hoje Não tem dívida com o empresário Todos os times do mundo Tem dívida com o empresário Não sei o que Ele deu uma maquiada Mas não respondeu a pergunta E ainda falou É Você só fala de dívida O Corinthians tem receita De um bilhão E você está preocupado Com sete milhões Foi essa a fala do Duílio Foi essa a fala do Duílio Justamente nessa sabatina Que ele fez Porém Esses números foram revelados Agora Só para o empresário Carlos Leite Só para o Carlos Leite O empresário do Cassio Do Fagner É E de vários outros jogadores O Corinthians deve Sessenta e dois milhões E quinhentos mil reais O Carlos Leite Ele ia receber Nos contratos De placas publicitárias Que o Corinthians tinha Ele disse que ele ajudou Lá da Brax Ele fechou as placas Ele ajudou E disse para o Duílio Na época Que com o valor arrecadado Era para ele pagar ele É E aí O Duílio aceitou Porém o Augusto Sumiu e falou Não Não vou aceitar O Carlos Leite Entrou na justiça Cara Com todo respeito Eu entendo Que você é torcedor e tal Mas o Carlos Leite Está no direito dele O Corinthians Não parece que é tudo assim É Tudo Ó Qual a palavra Que a gente usa Nessas situações É o que eu falei Parece É muito Qual que é a palavra Tem uma palavra Que a gente gosta de usar Esqueceu Com o que é Esqueci Começa com S Supostamente 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 Parece muito Sabe Muito Organizadinho Assim Trocou o homem lá Começaram a cobrar Ficavam anos lá Não cobrava Do nada Começam a cobrar Sabe qual que é o ponto aqui Os números começaram a aparecer Quanto é Por que tem que pagar Quando tem que pagar E uma coisa que a gente não fala Dever empresário Comprado Comprar jogador Beleza Mas tem coisa ali Que os clubes Começaram a fazer É pegar dinheiro emprestado Como se o cara fosse um banco Exato Se tiver dinheiro emprestado Vai um banco Tem um jogador Que passou pelo Corinthians Passou Chamado Matheus Matias Também do Carlos Leite Tem muita coisa Só da situação Matheus Matias O Corinthians deve Três milhões de reais Para o Carlos Leite Só do Matheus Matias Jogou quatro jogos Pelo Corinthians Que era aquele moleque Que veio de Ceará Quatro jogos Três milhões Tem muita coisa A gente já fez vários vídeos Você vai puxando o fio Eu fico Sério Você que tem três neurônios Você consegue Começa a ver Esses noticiários Você não fica de P*** O Corinthians Pelo amor de Deus Eu não soube mais Eu não soube mais Eu não subia normal Mas assim A gente já falou várias vezes No passado E várias vezes citando Tanto o Corinthians Principalmente o Corinthians Santos Que é onde a gente tem mais Afinco aí Mas que é a realidade De vários clubes brasileiros De que como se movimenta Dinheiro em clube E como esse dinheiro Some nos clubes É isso que está acontecendo Com o Corinthians agora E cara Com todo o respeito E com todo o carinho Do mundo mesmo Sem desdém Eu olho hoje Para o Corinthians Com um olhar Não sei se vai acontecer igual Mas com um olhar Cruzeiro Porque está saindo Não acaba porque Entra um bilhão Não estou falando que vai acabar Não estou falando que vai acabar Mas eu digo assim Não acaba justamente por isso Porque entra muito Porque senão A crise é muito grande É isso que eu estou falando Está abrindo um monte de gaveta E está saindo número Só que assim Aonde que está explodindo essa bomba? No colo da diretoria nova Incompetente Está fazendo É amador Concordo Mas a maior culpa É o passado Que deixaram aí Pelo amor de Deus Aí o cara vem ainda Me lançar notinha Querer explicar Pelo amor de Deus Não é possível É pegar e falar Vocês são todos Sim Incompetentes ou não A diretoria nova do Corinthians Eles não tem culpa Desses números Estratosféricos Que estão aparecendo Abrindo as gavetas do clube Aí cara Então assim Parece Supostamente Orquestrado Parece A sensação que eu tenho é essa De ser tudo orquestrado Para tipo Mano O cara vai ficar Sem o que fazer E aí você percebe Você fala Esses caras torcem Para o Corinthians mesmo Sabe por quê? Torce Porque chega amanhã Numa nova eleição Eles votam como salvadores Mas tem agora também As eleições do conselho lá Eles perderam também Foi outra derrota Para o Renovação de Transparência Mas isso é agora Porque está muito cedo ainda Mas é Eduardo O cara destrói tudo aí Tem muito boa dos operandi Assim também na porta O cara vai Destrói o ambiente Daí entra um Para tentar uma Também Dá para arrumar Daí ele vem como solução De novo Do Willio Andrés Com certeza daqui Três anos Vai aparecer como se fosse A solução Não vida nada Capaz de entrar de novo Capaz de entrar de novo Continuando Saiu também Uma informação De que Supostamente Wagner e Cássio Falaram Para Lucas Veríssimo Ir embora do Corinthians Porque não prestava Ficar ali Mas é supostamente Isso aqui é muito cavada Estou só falando O que está acontecendo Em rede social Então assim Não é uma informação É uma cavada Eu não sei de onde veio Estão todos comentando Quando a gente está falando Do ambiente de Corinthians E tudo que agora Vier e repercutir Para queimar Qualquer coisa que seja Jogador Treinador Diretor Vão fazer Então fiquem muito espertos Com as informações Que surgem do Corinthians Por aí Tem uns malucos ainda Que é quase Uma assessoria de imprensa Do Willio Ainda fica Já está Pegando fogo Os caras veem Que o galão Joga a gasolina Então fiquem muito espertos Você que é torcedor Mas nem só de desgraça Viu o Corinthians Porque vamos falar De Palmeiras agora Rafael Mas você também não viu Que vazou o vídeo Do presidente conversando Aquilo lá E soltou aquela Pelo amor de Deus Você chegou a ver O meio de 1,90m É o talística É o talística Fala Procura um meio de 1,90m Beleza Agora ele soltou Essa Desse vídeo aí Vai ter que chegar E aí Ah mas isso é tudo É isso que ele fala Por isso que parece Uma diretoria amadora É uns bagulhos Que você fala Não é possível Não é possível Não mas o negócio Do Claudinho Sair na mídia É o do que Não faz sentido Não faz sentido mesmo Mas vamos falar De Palmeiras aqui Vamos falar de coisa boa Time bom Time organizado O Palmeiras Tem interesse Na contratação Do William José Atacante brasileiro Joga na Espanha Há muitos anos Está mais de 10 anos Na Espanha Tem uma média boa De gols por temporada Sim Ele pertence ao Betes Nesse momento Porém tem duas procuras Uma do Palmeiras E uma do Las Palmas Eu acredito Que não vá Para o Las Palmas Até porque encerrou A janela de transferência Eu não sou o maior Apreciador do William José Mas eu acho que se vier para cá Acho que ele vai ter os gols No Palmeiras Bom O Betes quer por volta De 6 milhões de euros Pelo William José Dá mais ou menos 34 grandes reais E o William José Nesse momento Está com 32 anos Ele é da geração Neymar Ele jogou aquele Sul-americano Sub-20 Com o Neymar Com o Lucas Foi titular Inclusive daquele time Mas vamos lá A gente entende sim Ele não é um Hiper crack Exato Não é um Hiper crack Mas cara Um cara que é titular De Real Sociedad De Betes De times Grandes na Espanha Times fortes na Espanha Não vai ser campeão Mas fazem sempre Campanhas boas E sempre sem titular Sempre marcando seus gols Alguma qualidade ele tem É que no Brasil Ele foi muito mal Mas lá ele jogou bola Então eu acho que é um cara Que pode vir agregar No Palmeiras sim Ele evoluiu lá fora Acho que é uma boa O Adriano Não O Adriano saiu daqui Não era o Adriano Que foi formado na Europa Por exemplo É Não estamos falando Que ele é o Adriano Pelo amor de Deus Porque a idade é outra Mas assim Eu já vi o Palmeiras Ah então é melhor investir No Flaco Eu falei Gente vocês querem contratação Aí o time vai atrás de jogador Não pode contratar ninguém Quem que vai contratar Vocês querem que contratar quem Não mas Quem que o Palmeirense Espera que contrate o Palmeiras Quem que vai ser esse jogador Gente o Palmeiras Não vai pagar 20 milhões de euros Em jogador Não vai Não vai Arthur Cabral No Palmeiras também Não mas é Não vai Porque foi 15 milhões de euros O Benfica pagou nele Não vai acontecer O Palmeiras não vai Contrar esse tipo de jogador Não vai Ou mapeia o mercado E acha um cara Muito bom Fora da curva Ou faz isso Não mas eu nem acho Que vale a pena É um cara mais velho Também Mas assim Só tô falando Ou O Mastriano Eu acho que era uma boa Acho que era uma boa Não seria um cara Pelo menos pra compor elenco Quando o Palmeiras não jogava O Mastriano eu acho que seria uma boa O Atlético fez uma grande Pelo menos pra compor elenco Acho que o Atlético mandou bem Na contratação do Mastriano Mas enfim O cara do Palmeiras tava bom Mas O William José eu acho uma boa Não acho uma ruim não De verdade Mas enfim Um cara de 32 anos Também acho Quero saber a sua opinião Você que está aí do outro lado O que você acha? O William José sim O William José não As outras informações aqui do Mercadinho O Corinthians E o Corinthians O craque Neto O cara pra dormir Dá pra dar trabalho Mas enfim Nossa O craque Neto Tava na passada de pano lá De novo lá Eita Eita Não é culpa do William não Pelo amor de Deus É mesmo É minha Quero saber sua opinião Comenta aí Faz o cocô Domingo tem pra jogo Tem pra jogo Comenta aí Nos vemos no próximo vídeo Eu acho que o Palmeiras vai ser campeão Mas o São Paulo Não Eu acho que o Palmeiras É ligeiramente favorito Não tô cravando que vai ser o Palmeiras Eu acho O Palmeiras é favorito O Elíquido do São Paulo Tá recheado Não O Elíquido do São Paulo É muito bom Mas o Cara O Palmeiras é Oso do de rua O Palmeiras é a consistência do Abel Mas eu tô com a carinha de sapato Isso aí Será? Bom Acho que das últimas 21 Matamata dos dois Acho que o Palmeiras ganhou 5 ou 6 Quero saber a sua opinião Você que está aí sentado Acompanhando Nos vemos no próximo vídeo Fim com Deus Um beijo Um queijo Participa da Rifa Com tirinhas.net Os links estão aí E vai estar passando seus nomes Deve ter passado aqui Então muito obrigado Todo mundo George Boa noite E até a próxima Jacão Ana Paula Padrão